Tatuagens geniais Provavelmente essa pessoa tinha colocado o nome do namorado Daí deve ter terminado, deu ruim e teve que riscar Só que eu acho que eu faria tipo Uma tatuagem zona zica por cima, tá ligado? Nem sei porque eu tô falando isso, porque eu acho que se um dia eu fazer uma tatuagem Minha mãe vai me matar Olha como é que tava antes Cida, amor eterno, que provavelmente é o nome da namorada do cara Daí vocês devem ter terminado também, daí ele colocou Cidadão do céu, amor eterno, só de mim Genial, velho, eu nunca ia ter uma criatividade dessa Ó, vocês daí pela minha genética Talvez que um dia eu tenha que fazer Todos os homens da minha família careca Nossa, mas na moral, isso daí foi genial pra caramba também Vêi, isso é perfeito pra matar o tédio Uma pessoa que tem uma tatuagem dessa nunca vai ficar no tédio Porque imagine, você tá lá no maior tédio Daí você olha pro seu dedo, daí você lembra que você tem uma tatuagem De um peixe sendo pescado Vêi, se eu falar que eu demorei pra perceber que é uma tatuagem Vêi, um cara desse nunca mais é respeitado Porque imagine uma conversa séria com um cara assim Só se ele tivesse em camisa, né, daí fica engraçado Nossa, o cara que criou essa tatuagem, o cara é um gênio É a mão do papai que leva pra mão dele